Bom dia, bom dia e bom dia. Eu me chamo Malu, moro na Itália, tenho 34 anos, cheguei aqui com 20 anos. Sou uma artista plástica, tô no meu laboratório, tô trabalhando agora, tô fazendo as minhas coisas, mas eu estava pensando aqui com os meus botões, não? O que é que eu posso dizer para o brasileiro que tá perguntando, continua a perguntar, porque com todas as informações que estão sendo ditas e eles continuam perguntando para mim, Malu, e aí, como é que tá na Itália? Você viu aqueles caixões? Eu vi tudo, gente, eu tô vendo tudo, eu tô acompanhando tudo. Eu espero que vocês estejam acompanhando, porque eu não quero que o Brasil passe a metade do que nós estamos passando agora. Gente, é difícil. Eu cheguei na Itália, no 86, e eu cheguei aqui como um manequim, ok? Eu trabalhava em São Paulo como um manequim e fui mandada para a Itália. Não tinha que ser para Paris, mas eu vim para a Itália. Então, foi uma coisa que aconteceu e eu criei toda a minha vida aqui. Eu sou artista plástica agora, agora não dá 93, eu me laureei, eu sou formada em ciência da comunicação, mas toda a minha vida é em função, em função. Eu vivo na Itália, porém, eu tenho o meu coração brasileiro também, não? Eu espero que os brasileiros tomem consciência que não é uma brincadeira. O vírus é letal em algumas situações, em algumas situações. Óbvio que se tomamos precauções e se vem pego imediatamente, não é letal, óbvio. Porém, é uma coisa problemática e global. Então, gente, respeitar as regras sanitárias. Não saírem de casa, saírem de casa só por questões necessárias, improrrogáveis, que é necessário mesmo sair, entendeu? Manter distância, respeitar, gente, respeitamos, respeitamos, porque o que nos está acontecendo agora é porque nós não tivemos respeito, não tivemos respeito por nós mesmos e não tivemos respeito para o nosso planeta, a nossa terra está chateada com a gente, entendeu? Eu acredito muito que é uma punição, porque minha mãe sempre disse, sempre disse, não para os filhos dela, se você não aceita o que eu estou te dizendo com amor, você vai aceitar com a dor, entendeu? Então, nós estamos passando por uma situação difícil, porque nós não respeitamos as regras. E eu espero tanto que nós possamos aprender com o que nós estamos atravessando, aprender com essa história do coronavírus, para que sejamos pessoas melhores, mas não basta dizer da boca para fora, a gente tem que dizer do coração para fora. Nós temos que sentir na nossa pele que nós temos necessidade de mudar e de aprender, porque o que nós estamos combinando, fazendo com os nossos próximos, é vergonhosa, é muita da vergonha. E agora que o coronavírus veio com essa força e não olha a tua condição social, não olha a tua etnia, não olha se você é mais clarinho ou menos clarinho, se você tem os olhos azuis, se você tem os olhos verdes, ou se você é negro, 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 se você é branco, branco, ariano, não existe. Se você é de destra ou de sinistra, é de cima ou embaixo, não existe. Existe que você tem que pregar para que você não seja o próximo, entendeu? E você tem que respeitar para que você não seja o próximo. Então, nós temos que aprender a ser melhor, porque isso, ninguém tira da minha cabeça que não é uma lição de moral que nós temos que aprender assim, nua e crua, não foi projetado, não foi preparado. Nós estamos fazendo um curso acelerado, um master, de como ser melhor, de como melhorarmos. Se nós não aprendemos, a gente vai... Vai todo mundo ir para a água abaixo, ir por água abaixo, todos, todos, sem distinção. Então, eu espero, eu espero para todos nós, que nós sejamos pessoas melhores, que nós aprendemos a ser melhores. Ok, gente? Paz. Da Lombardia, porque eu moro na Lombardia, um pequeno país da província de Varese. Pode imaginar o centro da coisa. Paz para todos. Paz para todos.